Bate pesadão, bate pesadão Desce a mão! Vai! Desce! Desce a mão! Desce a mão! Vai! Desce! Desce a mão! Desce a mão! Vai, desce, desce a mão Desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você Leão no meio dos lobos, o loco dos lobos que troca E dê a conselha dos rams que semeiam ou comprando Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente colhe dando risada, ninguém me pega Tô ligeiro, não paro nos canto Do lado pro outro, direita, esquerda, um, dois, um, dois Zig-zag, zig-zag, esquiva e sai Zig-zag, zig-zag, esquiva e sai Na balha cega, aqui não corta nada Eu fico preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Onde explodir minha tira, põe em verão, vai sobrar mais nada Bateria, time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que louco pra rastear Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martelão Vou botar pressão, que nem grobão Sacode a terra, marca uma geração Bato pesadão, faço ficar no chão Bate pesadão, bato, bate pesadão Bate pesadão em fá, faz ficar no chão Bate pesadão, bato, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bato, bate pesadão, bato, bate pesadão Bate pesadão, bato, bate pesadão, bato, bate pesadão Tchau.